Agora a gente parte para as notícias policiais ainda no Vale do Arço. Um homem de 27 anos que para a justiça não deveria estar em liberdade foi preso durante uma ação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Segundo as investigações, trata-se de um líder de uma facção criminosa. O Roberto Tomás está chegando ao vivo para trazer outros detalhes dessa prisão. Boa noite para você, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record esta sexta-feira. Saulo, esse caso a polícia já vinha investigando o GAECO, o Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado e investigando esse homem que era considerado foragido da justiça de 27 anos que foi encontrado no Centro-Sul em Timóteo. Segundo informações, ele foi preso e não reagiu à prisão. Apenas quebrou alguns aparelhos celulares que estavam de posse dele, deixando apenas um intacto, que foi também apreendido. Segundo informações, Saulo, ele é o principal suspeito de ter cometido e participado de um ataque ao Alto Alvorada, isso em Timóteo mesmo. E foi no início de novembro esse ataque e acabou vitimando duas pessoas. O homicídio de duas pessoas. Isso, Saulo, foi uma sequência de crimes logo após envolvendo o bairro Bandeirantes e o Alvorada. Ao todo, foram cinco pessoas mortas depois de desencadear esses ataques aí, segundo informações, lideradas por esse homem de 27 anos que foi preso e já está à disposição da justiça que cumpriu aí o GAECO, cumpriu o mandado de busca, apreensão e prisão. Então, já deixando ele à disposição da justiça a partir de agora, Saulo. Outras pessoas ainda continuam sendo investigadas de participação nesses ataques que aconteceram em novembro e deixou a população dos dois bairros, Bandeirantes e Alvorada, totalmente aterrorizadas com essa situação que foi realmente uma coisa absurda o que aconteceu. A rivalidade entre gangues e a pessoa, o cidadão de bem, ficando aí em meio ao fogo cruzado que com a atuação da polícia militar, do GAECO, da polícia civil e conseguiram aí identificar essas pessoas e estão cumprindo os mandados de busca, apreensão e prisão. Saulo.